E, pô, sabe um cara que a gente devia trazer aqui, que eu acho, que é um cara que gosta pra caralho, esse meu amigo? Ah, caralho, que babaca que eu sou, né? Meu amigo. Pó, meu amigo. Pó, pó, pó. Maluco já... Popó, mané. Popó, isso é isso, mano. Mas eu acho que a gente devia esperar ele meter a porrada no Whindersson. Boa, ia ser legal. Bom, bom, bom. Ia ser bom. Inclusive, era no final do mês. Já é, agora? E eu acho que eu vou, inclusive, na luta. Ué, no dia do aniversário dele, não? Era isso, pô. Era isso. Caralho! Caralho! É mesmo. Caralho, era isso. Que merda. Então, eu tava vendo de... Eu tava vendo de... Eu tava lá com as meninas lá na viagem. E aí elas, pô, queriam dar um outro rolé. Aí eu, pô, não. Deixa eu ver aqui. Se o popó vai estar em casa e tal. Porque elas queriam ir pra Bahia, não sei o quê. Aí eu fui ligar pra ele. Pô, nesse dia eu vou lutar, irmão. Eu vou ser obrigado a matar o Whindersson. Você que dá-lhe um pau no amigo. Salve o Whindersson. Boa sorte, cara. Espero que você não morra. Você é de sorte mesmo. Morrer não morrer não. Mas, né? Pode ser vitalizado, talvez. A gente conversou com o Minotauri e com o Minotouro. E os caras estavam falando sobre o cara que treinou o popó. E o cara é só uma lenda do boxe no mundo. Tá ligado? Então, assim, não dá pro Whindersson. É. O popó tá treinando o cara há muito tempo. E... Falei pro Whindersson, pro popó fazer o seguinte. Ele não pode matar no primeiro round. Porque tá todo mundo ali pelo show. São doze, né, Foxe? Quer dizer, essa show match normalmente é menos. Oito, talvez seja. Eu falei pra ele. Acho que foi oito. Tava falando pra ele. Pô, tu tinha que enrolar ali no primeiro, enrolar no segundo. E aí no terceiro tu mata. Porque aí é bom que a galera vê um show... Tipo quando o Glover fez a queda de braço com a Criana ali, né? É, segura aqui um pouquinho. É, o Criana matou depois, né? Matou o quê? O Glover. Matou de tanto prazer com essa boca dele, né? Pô, mas... Os caras rindo de repente retardado. É... O que eu ia falar? Eu ia falar do popó com o Whindersson. Que o Whindersson, assim, ele tá forte, mano, né? Tá treinado. Tá bem treinado, caralho. Mas é que o outro cara é o popó, né? O cara ainda tem o físico e o reflexo de luta. É, já fez isso, né? É o popó, cara. O popó, ele é super campeão do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Ele deve... Cara, tu sabe? Ele mudou de categoria porque não tinha mais ninguém na categoria dele pra ele ser campeão. Tá ligado? Ele mudou de categoria pra ser campeão e foi campeão. E valeu, pô. Não dá, irmão. É tipo... Escolhe outro cara. Esse cara não dá, porra, tá ligado? Não, se ele fizer que nem o Logan Paul e ficasse segurando ali o resto da... Mas, pô, mas pera aí. É porque os youtubers lá... Os dois lutaram agora. Os youtubers que começaram com esse negócio... Era... Mas eles lutavam contra os desafetos. Tem que ser assim. Sim. Eu também acho. Só na porrada com os amigos, né? É isso. Essa foi a melhor luta. É tipo... Irmão, vamos resolver na porrada igual os dois gentlemen. Isso. Tá ligado? Como é que resolve na porrada igual gentlemen? Eu chamo pra briga de boxe. Pronto. E todo mundo sai rico. Sim. Melhor que você é até que apanha. E o Minotauro ainda me fez prometer que eu vou começar a treinar boxe esse ano. Vamos lá, né? Vamos treinar. Resoluções 2022. Ele falou que pagava o primeiro mês do cara que ia treinar. Cara... Aí tu vai ter que ir. Aí tu só vai ter que ir, pô. Pelo menos um mês, né? Um mês ele vai. Eu prometo umas porra que depois eu fico... Cara, por que eu prometi essa merda? Eu devia ter só... Não. Mas eu não, eu vou, pô. Tem que ir, pô. Tem que ir, pô. Vai ficar todo erótico. Pô, isso é interessante. Tu sairia na porrada comigo, Caio, se eu fosse erótico? Vamos, vamos sair na porrada, pô. Erótico ou gordinho? Os dois. Mas tem que ser o seu rival. Quem? Se busca rival em Sudamérica, né? Sudamérica. É, eu evito não gostar das pessoas, mas tem uns caras que eu não gosto. Né? O que é?